Hoje nós teremos um grande prazer de receber aqui, para falar sobre a Covid, o professor Francisco Souto. O professor Francisco Souto, para quem não o conhece, ele é prata da casa, foi nosso vice-reitor, trabalhou como diretor do Hospital Júlio Milha, é professor da clínica médica da Universidade Federal, na Faculdade de Medicina, e para a gente é uma honra poder ouvir o que a ciência tem para falar sobre a Covid. E nesse momento, a gente quer agradecer muito pela oportunidade, professor, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha, espero que a gente possa tirar uma dúvida, ou esclarecer alguns pontos desse problema tão instigante e terrível que nós todos estamos vivendo nesse momento. É um momento delicado em que surge uma pandemia com muitas novidades e com muitos problemas graves, uma mortalidade alta, um grau de infectividade muito significativo. E nós hoje, nesse momento, precisamos da ciência. Quais são as armas que a ciência, que a pesquisa, pode nos oferecer no combate à Covid? Olha, Reinaldo, eu diria que a ciência é fundamental, né? Essa discussão vem sendo travada no mundo inteiro sobre o papel da ciência. E eu gostaria de ressaltar a esperança que todo mundo tem no desenvolvimento de uma vacina. E parece que nós estamos chegando perto disso, num total recorde que, alguns anos atrás, seria absolutamente impensável. Bem, a Rússia anunciou a vacina para breve, né? Ainda existem muitos questionamentos em relação a isso, mas as vacinas que estão mais adiantadas no desenvolvimento de testes clínicos e de confirmação, tanto de segurança quanto de eficácia, possivelmente elas estarão disponíveis no início do ano que vem, ou talvez até no final desse ano ainda. E isso não tem precedentes na história da humanidade, e isso demonstra o quanto que a ciência evoluiu e o quanto que ela vai ser fundamental para a gente também combater um problema gravíssimo como dessa pandemia, nesse momento. E existem vários países envolvidos nessa pesquisa, e vários interesses, obviamente, econômicos e, obviamente, políticos e científicos. No caso, há muita diferença entre a vacina da Rússia, a vacina da China, a vacina de outros países? Olha, a vacina Rússia, ela segue o mesmo princípio da vacina britânica, né? Que está sendo testada aqui pela Fiocruz, que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde fez um convênio, compra de tecnologia. tecnologia, ela se baseia em engenharia genética, né? E o uso de um outro vírus atenuado e que é inserido o gene das espículas, da produção da proteína das espículas da COVID, do coronavírus, né? De forma que ele expressa essa proteína e ele pode ser, então, introduzido no organismo humano para gerar uma resposta imune. Essa vacina tem tido bons resultados nos seus ensaios de fase 1 e fase 2, é uma esperança muito grande em relação a ela. A vacina chinesa, que também está adiantada, e o Butantan está trabalhando também com transferência de tecnologia e possivelmente a capacidade de produção grande em espaço de tempo não muito longo, ela já é uma vacina mais simples, né? Ela trata de vírus inativado e sem lançar mão de engenharia genética, mas temos várias vacinas de vírus inativo com respostas muito boas, com proteção muito grande de cobertura, se a cobertura vacinal for boa e com segurança também garantida. Então, ambas que são as principais que estão aí na frente, tanto a britânica quanto a chinesa e que o Brasil está envolvido na sua testagem e na futura produção, elas são bastante promissoras, com tecnologias diferentes, mas igualmente com a chance boa de funcionamento. Mais recentemente surgiram algumas dúvidas em relação a esse método da engenharia genética, mas os estudos até a fase 2 foram promissores, os professores, então esperemos que eles se confirmem. O fato é que sem a ciência, além da produção da tecnologia das vacinas, sem a comprovação pelo método científico de pesquisa clínica, a gente não tem segurança e isso que gera o questionamento tão importante em relação à vacina russa. A gente precisa testar em um número maior de indivíduos a vacina para estar seguro de que ela vai ser eficaz e que não vai apresentar riscos importantes de efeitos colaterais. Essa pandemia é bastante grave, óbvio que a gente está vendo os números assustadores, nós já passamos de 100 mil mortos registrados aqui no Brasil. e sabemos que os principais afetados são as pessoas menos favorecidas que não têm tanto acesso ao sistema de saúde brasileiro. Será que nós teremos vacinas para todos? Essa é uma boa pergunta, né? Já se falou aí na capacidade de produção, se não me engano, da vacina chinesa, que o Butantan conseguiria a produção de 30 milhões de doses em curto espaço de tempo. Se não me engano, são duas doses para vacinação completa no esquema. Então, isso cobriria 15 milhões de indivíduos. Se a gente conseguir fazer um uso racional da vacina, eu acho que dá tempo de que outras levas da vacina, outros lotes sejam produzidos e que a gente consiga estender a vacinação. Me parece que o ideal seria começar com os profissionais de saúde, que são um grupo fundamental, que a gente tem que parar de perder médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. O Brasil foi, nesse aspecto, foi muito triste, porque é um dos países que mais tem perdido esses profissionais. Eles fazem falta na linha de frente. Então, esse é um grupo que tem que ser atacado de imediato. Depois, eu penso que os grupos de risco, os hipertensos, os diabéticos e os idosos. E, para tudo isso, mais uma vez, fundamental, os ensaios clínicos de fase 3 com bastante abrangência de subgrupos. Por isso, porque não adianta testar a vacina em criança e provar que a vacina é eficaz e efetiva em crianças e aplicar em idosos sem saber se a resposta no idoso vai ser a mesma. Temos vários exemplos de vacinas que não apresentam a mesma resposta dependendo da faixa etária em que você aplica. Então, é importante isso. Como a gente sabe que a mortalidade, a letalidade tem sido maior nesses grupos de risco de doenças crônicas, asma, doenças pulmonares crônicas, hipertensos, diabéticos, obesos. E, nos idosos, me parece que, comprovando que a vacina é eficaz nesses grupos, eles seriam os grupos a atacar em seguida, depois dos profissionais de saúde. É bem interessante essa colocação e nós ficamos aqui questionando, esperançosos, que venha logo a vacina e a gente volte a ter uma qualidade de vida mais adequada. No entanto, a pandemia veio trazendo um alerta para todo mundo que, de alguma maneira, repensa a maneira de viver, o sistema de saúde, o modelo de vida que a sociedade atual vem produzindo. Existem alguns estudos que falam também que é possível que este vírus tenha sido consequência de degenerações ou de alterações biológicas por conta das agressões ao ambiente, as matanças aos animais. Existe alguma evidência disso, realmente, ou não? O senhor sabe me dizer? Professor Reinaldo, eu acho que se criou muita especulação e fake news em relação a isso, teorias da conspiração. Quando você ouve falar, os profissionais, os microbiologistas, os virologistas, que, de um modo geral, têm linha de pesquisa nessa área da própria evolução e da filogenia dos vírus, eles descartam essas hipóteses de uma coisa conspirativa, algo assim. Eu acho que isso está descartado. Agora, hoje nós somos um rebanho de animais de grande porte, o ser humano, com um número nunca antes imaginado de indivíduos. Então, as aglomerações de pessoas são coisas fantásticas hoje. A China e a Índia com mais de um bilhão de pessoas, os Estados Unidos com quase 400 milhões de habitantes, o Brasil com mais de 200 e por aí vai. São populações muito grandes e é lógico, onde você tem muita gente muito próxima uma da outra, facilita que um agente infeccioso eventualmente sofra mutação e atinja um território tão fértil. Tudo indica que o vírus veio de animais, não se sabe exatamente qual. Alguns falaram de pangolim, outros de morcego, até de répteis. Não ficou muito bem comprovado de onde ele veio exatamente. Mas manipulação de animais vivos, ele facilita. Provavelmente, o HIV, lá nos anos 70 para 80, na África, ele pulou da espécie de um primata não humano para os humanos, no manuseio de carcaças de animais que eram abatidos de caça para comida mesmo, em alguns lugares, e que acabou se adaptando, por causa de uma mutação ou outra, para um certo tipo de genético de ser humano e depois conseguiu se alastrar. Eu acho que o coronavírus seguiu um passo semelhante a isso. No caso do coronavírus, que veio para o Brasil, obviamente, trouxe um impacto grande. Houve uma facilidade de proliferação, por conta das condições de vida do brasileiro, mas, principalmente, a dificuldade de acesso à população aos serviços de saúde, à informação, informações como essa que o senhor repassa para a gente, com muita propriedade. Agora, de um modo geral, qual é a perspectiva que nós temos hoje com relação a essa pandemia no contexto da sociedade brasileira? Reinaldo, eu tenho a impressão, nós atingimos um platô, alguns estados, quer dizer, é meio complicado a gente comparar o Brasil com a Espanha, ou com a Itália, ou com a China, onde a situação foi bastante diferente. Lá na China, no início, eles conseguiram conter rapidamente. Lógico, eles têm um estado em que essas coisas são mais fáceis de fazer. A obediência também é maior. Não há tanta liberdade, há uma facilidade. Eles já tinham contido com muita competência o Sars-CoV-1 há 15 anos atrás. E agora também, para um país daquele tamanho, eles tiveram muito poucos casos. Acredita-se que algumas mutações que aconteceram no vírus fizeram com que ele possa ter ficado mais virulento ou mais infeccioso quando chegou na Europa. E algumas dessas cepas podem ser piores do que outras. No Brasil, cepas italianas, espanholas, francesas, foram introduzidas aqui. Algumas talvez mais potencialmente infecciosas e virulentas do que outras. Isso ainda não está bem certo, mas já existem estudos mostrando essas ligações e essa evolução filogenética com algumas mutações. Nesse momento, a gente está em um platô. Estamos tendo, infelizmente, mil mortes por dia. Mas já estamos nessa situação há umas 10 semanas, mais ou menos. Alguns estados estão diferentes. Se você pensar na Europa como um todo, a coisa explodiu primeiro na Itália, depois começou a estourar na Espanha, depois ficou mais grave na França, depois na Inglaterra. Ou seja, alguns países passaram muito bem por isso, como a Alemanha, que é o país mais populoso da Europa e teve muito menos casos do que os outros países. Então, acho que o Brasil tem uma situação semelhante na questão de ter uma dimensão continental. E aí, a gente já teve o máximo, acho que o pico já passou no Rio de Janeiro, já passou em Manaus, no Amazonas, no Ceará, no Maranhão. Agora, já tem dois meses que nós estamos sofrendo aqui no Centro-Oeste, Minas Gerais e a região Sul, mais recentemente, tem sido muito acometida. A minha impressão é que essa primeira onda, o fato de a gente estar nesse platô, eu acho que indica que a gente vai começar a descender, talvez agora já em setembro a gente comece a ter diminuição do número de mortes, que eu acho que é o indicativo mais fiel em relação ao tamanho da pandemia, porque definição de caso muda, de um momento para o outro, você define o caso de uma forma mais restrita ou mais ampla e com isso aumenta o número de casos, às vezes artificialmente. Então, para a gente se basear, a curva de mortes é cruelmente fidedigna e eu acredito que a gente comece a cair. Uma questão também interessante é que, segundo o que se esperava de taxa de reprodutibilidade da doença, no seu início, que é em torno de cada indivíduo infectar dois ou três outros indivíduos, acreditava-se que seria necessário que 60% da população fosse infectada para começar a cair. E, na verdade, os lugares onde a doença começou a cair chegou mais ou menos a 20 e poucos, 30% de infectados. Por exemplo, lá no Amazonas foi isso o que se mostrou. E lá caiu, eles já começaram a reabrir a economia, já está bem adiantada na retomada da normalidade. E não está se vendo um aumento importante dos casos. A segunda onda, que possivelmente vai acontecer com a reabertura, tem sido uma ondinha. Coisa parecida tem sido vista nos países europeus, Japão, Austrália. Ou seja, uma segunda onda, mas uma segunda onda bem menor. Então, isso talvez signifique que nós temos alguma memória imunológica de infecções por outras espécies de coronavírus, que, de alguma maneira, elas tragam alguma reação cruzada e nos ajude no enfrentamento desse vírus. Por conta disso, o número de pessoas suscetíveis não seria tão grande quanto a população total. E, assim, esperemos que isso seja verdade, que a gente não chegue a um número absurdo de 60% das pessoas sendo infectadas para que a coisa diminua. E eu tenho esperança que agora, a partir de setembro, a gente comece a ter declínio na taxa de letalidade diária do problema. Em toda crise, existe um aprendizado, né? O que nós aprendemos com a Covid-19? Nossa, eu acho que a gente está aprendendo muita coisa, né? Uma das coisas que eu acho que tem sido mais cruel de notar é que esse tipo de doença, ele traz, assim, ele não foi... Isso eu acho que a gente tem que fazer justiça, e não estou aqui defendendo nenhum governo, mas ela é uma doença muito cruel para um país pobre, porque se você tem muito caso, você vai ter um ápice dessa curva de casos, que são os casos graves. Esses casos graves, eles precisam de atendimento de alta complexidade, que é o paciente na UTI, né? O paciente na UTI precisando de ventilação mecânica, um paciente que fica duas, três semanas, às vezes mais do que isso, dependente de muita tecnologia, dependente de suporte respiratório mecânico, dependente, às vezes, de terapia, de substituição renal, através de hemodiálise, de uma série de medicamentos caros para manter a circulação funcionando, para impedir fenômenos de coagulação exacerbada, inflamação exacerbada. Então, é um paciente que fica caro e que nunca se pensou que ia precisar, por mais que há anos e anos, né, os políticos e os profissionais de saúde reclamem que o número de leitos de UTI não são o suficiente para a população, isso ficou escancarado e era difícil imaginar que seria necessário essa quantidade de gente ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso reforça a necessidade é que quando eu falo que eu tenho esperança de que a epidemia, ela arrefeça, né, em algumas semanas, que ela comece a cair, é para, por favor, ninguém subestimar a doença e relaxar, porque continua sendo fundamental que a gente tenha poucos casos ao mesmo tempo para que haja uma pressão menor para os hospitais e as UTIs, porque a gente continua com um gargalo importante, que são as UTIs. Lembrando que, diferente de outros países que têm os médicos e os enfermeiros com especialização em maior número, nós temos um número muito grande de médicos jovens, né, que não tiveram a oportunidade, às vezes, de fazer uma pós-graduação, enfermeiros do mesmo jeito, e que não tem treinamento em medicina intensiva, que é o que se precisa para a UTI. Então, assim, às vezes, muitos desses profissionais, eles, coitados, foram prejudicados e colocados, né, na frente da batalha, sem ter tido possibilidade de treinamentos, né, mais prolongados, que lhe dessem condição de fazer um atendimento melhor. Então, assim, esse preparo, talvez, seja uma coisa que a gente vai herdar, a necessidade de você ter uma reserva de pessoas, né, com treinamento, ou facilmente recrutáveis e treináveis, né, para que possam dar atendimento bem mais direcionado para esse problema. Essa é uma questão interessante também, mostrar como a Alemanha funciona, né, lógico, uma das economias, uma das nações mais desenvolvidas no mundo. Mas eu me lembro quando a gente, o Hospital Júlio Miller estava se preparando para 2014, né, que a Copa do Mundo ia acontecer, e nós éramos sede aqui em Cuiabá, e nós tivemos visita de uma equipe de socorristas e de dirigentes lá de hospitais, não me lembro exatamente qual a cidade lá na Alemanha, que eles tinham feito a Copa do Mundo oito anos antes e vieram aqui passar a experiência. Ficou claro para nós, eles disseram assim, na Alemanha, se você tem uma necessidade X de internações, aquilo que acontece normalmente, os hospitais são preparados para ter mais 20% do que isso. Ou seja, eles têm leitos desocupados para o caso de ter emergências, para o caso de ter situações fora do previsto. Ou seja, é uma preparação diferente, né? E talvez isso tenha ajudado muito eles lá, por conta de ter essa folga, né? Essa facilidade aí de ter uma chance maior de atender as pessoas. Não é à toa que o resultado foi sete a um, né? De qualquer maneira, de qualquer maneira, uma coisa que eu acho que é bem importante no cotidiano de hoje é nós tomarmos consciência de que o cuidado pessoal é fundamental, que o uso de máscara pode auxiliar bastante, que a lavagem, lavar as mãos adequadamente e usar o álcool em gel pode ajudar bastante. Então, são alguns cuidados individuais ou familiares que nós não podemos perder, porque, do contrário de fato, creio que será difícil a gente fazer mudanças necessárias, né? Então, nesse momento, eu acho que fica aí a nossa gratidão e o nosso alerta pela sua presença, pela sua participação brilhante, pelos seus esclarecimentos. É uma honra tê-lo aqui, aqui a casa é sua. E seja muito bem-vindo e agradeço mais uma vez eternamente com todos os apoios da nossa equipe técnica que vai estar aqui na semana que vem para falar novamente sobre o Covid. Um grande abraço, professor. Obrigado, professor Renato. Foi um prazer. Eu fico muito honrado da sua lembrança e pelo convite. Muito obrigado. 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 Obrigado.